Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr. Para saber mais do que são as minhas fotos, os meus vídeos, os meus trabalhos, contatos em redes sociais, Instagram, Twitter, tudo mais, está tudo na descrição desse vídeo. Vamos lá, gente. Algumas empresas apoiadoras deste canal que eu tenho a sorte, por exemplo, a gente grava aqui com a 6D Mark II da Canon, emprestada pelos amigos do Canon College. A lente que está gravando aqui é a 17-40mm f4L da Canon, essa é minha mesmo. Mas tem uma parte do meu arsenal de equipamentos, eu devo a parceria que eu tenho com a Canon do Brasil e o Canon College. Tem também a Portsar. Quer ajudar esse canal aqui? Gosta do trabalho que a gente faz aqui? Compra na loja online da Portsar e usa o cupom AV19. Não é cupom de desconto, é cupom de apoio. Você compra alguma coisa lá, desde bateria, tripé, câmera, lente, Fuji, Canon, Nikon, o que quer que seja, compra na Portsar, usa o cupom e parte das suas compras reverterão como apoio a este espacinho na internet. Além do que a Portsar é uma loja extremamente confiável, com uma longa história e é também assistência técnica. Se você é usuário Fujifilm, assistência técnica oficial da Fuji no Brasil é a Portsar. Links na descrição do vídeo. Vamos lá, minha gente. Perguntaram pra mim, algumas vezes já, o que esperar da Sony A7R4 que seja uma câmera excelente. Eu podia acabar o vídeo agora. Achou que ia acabar, né? Vamos lá, gente. É sério isso. Lançam câmeras novas e aí as pessoas me perguntam Ah, Armando, o que você achou? Enquanto eu não testei, eu não achei nada. Mas existem coisas que você pode presumir. Uma delas é que um equipamento novo de qualquer uma das primeiras marcas aí, das principais, Canon, Nikon, Fuji, Sony, Panasonic, será excelente. Não tem exceção à regra. Não existe equipamento ruim no mercado e não existe equipamento ruim no mercado há anos. Mas tem tempo que não tem equipamento ruim no mercado, minha gente. Mas é muito tempo. É lógico que a gente nos testes, nos reviews, a gente fala assim, olha, tal equipamento desempenhou melhor do que tal outro. Ah, esse aqui no escuro focou melhor do que aquele ali. Já essa outra teve alcance dinâmico, sei lá o que, melhor do que aquela ali. Isso não muda praticamente nada na vida de 99% das pessoas que fotografam, que gravam vídeos, porque a imensa maioria dos equipamentos hoje é excelente. Mas vamos falar um pouquinho da A7R4 da Sony. em alguns sentidos que eu acho que vale a pena a gente pensar, mais do que da própria A7R4. Porque é o seguinte, que a A7R, que a linha Sony 7 é feita por excelentes câmeras, isso aí tem review antigo aqui no canal da A7, da A7II, da A7S. Então você tem review antigo dessas coisas e que a câmera já funcionava, já era boa. Só que assim, você tem a primeira geração do equipamento que chega no mercado, aí você tem a segunda, você tem a terceira, você tem a quarta geração no mercado, é óbvio que os departamentos de engenharia evoluem. Então, uma das principais críticas que eu tinha em relação às câmeras da Sony, que fez com que eu saísse da marca Sony que eu usava a Canon, passei a usar Sony paralelo com Canon e voltei a usar só Canon, um dos motivos foi autofoco. Autofoco mais eficiente nas câmeras da Canon do que na Sony era uma verdade até pouco tempo atrás. Aí você pega a A7III, se vocês pegarem o review aqui no canal da A7III, eu já elogiei bastante a câmera, já fui muito elogiada. As críticas que eu tenho à Sony já são históricas, por exemplo, à organização do menu. O menu é maluco, não faz sentido algum aquilo. E não sou só eu, quase todo mundo critica o menu da Sony. E ele devia ser operável pelo touchscreen, e não é. Então essas coisas, todo mundo critica, não sou só eu, não é implicância minha. E isso a A7R4 continua. Outra coisa que todo mundo criticava na Sony, que eu já vou voltar no autofoco, tá? O menu, a duração da bateria, a Sony corrigiu. Na A7III, na A7R3, na A7R4 agora, é o sistema novo de bateria, não tem mais queixa, a bateria dura pra caramba, dispara lá 800, 900 cliques, é a mesma bateria da A9. Então, beleza, maravilha. Tá resolvido o problema da bateria, não tá resolvido o problema de ergonomia do menu, de usabilidade do menu. Aí o problema do autofoco. As primeiras Sony clamavam um desempenho de autofoco excelente, mas era excelente debaixo de boas condições de luz, porque ele caía em desempenho terrivelmente em más condições de luz. Eu tive a A6000, a A6300, ambas penavam terrivelmente pra focar em baixa luz. E a A7, a A7S, também tinham problemas de focalização em baixa luz. debaixo de boa luz, funcionava maravilhosamente bem. Agora, na A7III, principalmente, a Sony resolveu isso aí de forma já muito estável, muito bem. Eu fiz essa crítica à Fuji também, e no meu review da Fujifilm X-T3, eu falei, o autofoco agora é brilhante, tá ótimo, não tem problema algum, evoluiu, pronto. É a questão do fabricante chegar nos desenvolvimentos tecnológicos, que algum outro fabricante já chegou porque estava trabalhando há mais tempo. É normal isso aí. Então, se eu pegar hoje a A7III, A7RIII, R4, quando finalmente sai a A7SIII, que nunca sai, são equipamentos excelentes. Então, boa resolução, bom alcance dinâmico, usabilidade já que as pessoas estão se acostumando com a posição de comandos dela. As críticas vão ser críticas pequenas sempre, há detalhes que são ou não são pertinentes a algumas pessoas. Então, tem gente que vai falar da vedação ambiental, que parece que melhorou na A7R IV, isso a gente só vai saber quando tiver mais testes na internet, mas dizem que foi bastante melhorado. A questão das lentes, a Sony melhorou a oferta de lentes com mais modelos. Então, o que se pode esperar da A7R IV? Que seja uma excelente câmera full frame de altíssima resolução. É na altíssima resolução que vale a pena a gente deixar esse vídeo aqui agora, um pouco menos de equipamentite, de câmera, e um pouco mais informativo sobre o que importa na fotografia. Foi clickbait o título, o que esperar da Sony A7R IV, porque a informação se resume a isso, gente. A câmera será, é e será excelente, desempenhará muito bem. Não tem nada que se possa falar, ok? Está dito isso? Vamos para o que interessa. A quem serve uma câmera de 60 megapixels? Eu comentei no review da 5DSR aqui no canal, da Canon, com seus 50 megapixels. Eu comentei no review da Fujifilm de médio formato, também com 50 megapixels. Câmeras de altíssima contagem de pixels não são para todo mundo. E por que elas não são para todo mundo? Quando você tem um arquivo RAW imenso, o teu workflow de trabalho terá que suportar esses arquivos. Então, vamos dizer que você fotografa eventos e você fotografa qualquer tipo de evento. Você volta de um evento com mil fotos. Mil fotos que o arquivo tenha 30 megas de tamanho. Mil fotos que o arquivo tenha 50 megas de tamanho. Mil fotos que o arquivo tenha 100 megas de tamanho. espaço em HD, tempo de transferência de arquivos, tempo de upload, download, tempo da abertura desses arquivos pelo seu Lightroom, Photoshop, Luminar, seja lá qual software você usa, tempo de salvamento dos arquivos. Ter o workflow dura mais, ter o workflow se espalha mais no seu computador. Então, você precisa de mais espaço de armazenamento, melhor banda de transmissão na internet para o backup online. Se você não leva em consideração isso, quando você compra uma câmera de altíssima resolução, você não entendeu que você gastou a sua grana no corpo da câmera e terá que comprar computador melhor, terá que fazer um plano de conexão internet melhor. Porque você vai precisar. Vai precisar de mais HD externo para backup e assim por diante. Esse é um dos pontos. Outra coisa, você precisa de lentes melhores. Você comprou a A7R4 da Sony, ou a 5DSR da Canon, a Nikon D850, qualquer uma dessas. Você comprou uma dessas e coloca uma lente zoom barata. Aquela lente do kit da linha A7 da Sony, a 2870, que é uma lente bacaninha. Para uma lente do kit, ela é uma lente bacaninha. Mas ela quase ofende a resolução da câmera, porque ela é bacana. Numa câmera de 24 megapixels, que é a A7II, A7III, na linha R, não dá certo. Você vai precisar das melhores óticas que a Sony pode te oferecer, ou se você usa com adaptador, como um monte de gente usa com lentes Canon, você vai usar tudo série L. Então, assim, vale para a Nikon D850. Você tinha uma zoom mais barata e você comprou a câmera de 45 megapixels. Ah, se você não botar vidro que presta na frente dela, e aí você põe uma ótica sensacional, acabou o teu dinheiro, você compra aquele filtro vagabundo UV e coloca na frente dela, e estraga a ótica. Então, assim, Primeiro ponto a saber de câmeras de altíssima resolução é o teu investimento em computador, espaço de backup, conexão online para transmissão e backup online, mandar foto para o cliente, lentes, filtros melhores, um tripé mais sólido e mais estável para a longa exposição, que qualquer tremidinha vai estragar, porque tem muita resolução para registrar defeito. Tua técnica tem que melhorar, porque tua capacidade de focalização tem que ser perfeita, tua escolha de tempo de exposição tem que ser perfeita. Então, a técnica, quando a gente tem muita resolução, se a técnica não for boa, a foto sai uma caca, porque qualquer defeitinho na tua técnica aparece maior, tem mais pixels gravando esse defeito. Leva em consideração isso antes de pensar em uma câmera de altíssima resolução, qualquer que seja, de qualquer das marcas. Tem mais. Tem uma conversa que existe desde que a Nikon lançou a D800 com 36 megapixels e a Canon a 5DS, 5DSR com 50. E essa discussão se alastra para a Sony A7R com 36 megapixels, a R2, R3 com os 42 megapixels, agora a R4 com 60, e as Nikons que vieram depois da D800, D800E, D810, D850, a Z7. A questão da difração da luz causando perda de nitidez nestas câmeras. Não vou eu agora aqui fazer um vídeo que contenha uma aula de física para explicar para vocês o que é círculo de confusão e o que é disco de aire. Você vai para o Google, pelo menos para a Wikipedia e põe lá círculo de confusão e disco de aire. Estes dois pontos... Eu vou pôr um link na descrição do vídeo de um artigo que já está desatualizado nos modelos de câmera ali citados, mas já tem a Nikon D800 ali. E tem uma calculadorazinha online onde você relaciona a abertura que você está usando na lente com a câmera onde você está usando essa abertura. E ela te calcula o tamanho provável do tal do disco de aire e de quando a difração da luz já está sendo um problema. A partir de qual abertura a difração da luz está sendo um problema nas suas fotos. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo... Volta naquele vídeo lá de boquete, desfoque, profundidade de campo que eu tenho na playlist para lá do básico e lá eu falo que existe uma perda de nitidez por difração de luz. Você vai ganhando nitidez e profundidade de campo na medida que fecha a diafragma. Mas chega um ponto que você vai fechando muito o diafragma você começa ainda a ganhar profundidade de campo, mas perder nitidez. Então a profundidade de campo e a nitidez, elas vão trocar 6 por meia dúzia e o ganho de profundidade de campo não valida por causa da perda de nitidez que você tem. Então você ganhou profundidade, perdeu nitidez, no final você tem uma foto meio embaçada. E isso acontece conforme você fecha a diafragma. Então assim, quanto maior a densidade de pixels num sensor, menor é o pixel. Quanto menor é o pixel, mais afetado ele poderá ser por esta perda de nitidez gerada pela difração da luz causada pelo seu diafragma. Lá no lançamento da D800 e da 5DS, se falava Ih, essas câmeras você não vai poder usar mais fechado do que a F11. E de fato, você já nota perda de nitidez nas imagens em torno de F11 com essas câmeras. A 5DS com 50 megapixels, a D800, D810 com 36 megapixels. Esta característica é física, não dá pra escapar. Não tem nada que o fabricante da câmera possa fazer pra escapar disso. Assim sendo... Deixa eu ver, estamos com quantos minutos de vídeo? 14 minutos, tá quase. Assim sendo... Você, numa câmera com 60 megapixels, num sensor full frame, que é o caso da A7R4, você tem uma limitação provável do teu ápice de nitidez com essa câmera entre F8 e F11. Você não vai conseguir fechar muito mais diafragma do que isso antes de perceber a perda de qualidade da imagem. Não é que você não usa... Eu gosto de reforçar esse ponto. Não é que você não possa usar diafragma 22. Eu uso direto diafragma 22 na minha câmera. Porque eu penso... O efeito, às vezes eu quero uma longa exposição e... E pra conseguir eu preciso pôr 22. Aí eu ponho 22. E eu sei que eu perco nitidez por difração. Em qualquer câmera que eu esteja usando. Ok? Então, ai, não vou usar 22. O efeito da longa exposição, pra mim, é mais importante que a perda de nitidez. E assim, tudo bem. Tem gente que fala pra mim assim, Ah, mano, então ao invés de usar 22, por que você não usa um filtro ND? Porque se o filtro ND for escuro o suficiente para provocar a longa exposição, que talvez eu precise, ele também derruba nitidez. Ah, não tem escolha, gente. Nitidez é um fator que você perde fácil. Então, assim, não adianta se preocupar demais com nitidez, porque por muito pouco você perde ela. Uma escolhazinha de foco não precisa. Uma escolhazinha de tempo de exposição não ideal. Uma mexida no ISO a mais que provocou um ruidinho. Ah, o filtro que você resolveu usar. Qualquer coisinha derruba a tua nitidez. E o diafragma muito fechado também. No caso da Sony A7R4 vale pensar, porque você vai ter esta incidência de problema. E aí cai numa coisa, que é um dos discursos falaciosos que se colocam, que as câmeras full frame de alta contagem de pixel substituem câmeras de médio formato. O ponto é assim. Se eu tenho lá a Canon 5DS com 50 megapixels, e eu tenho aquela Fuji de médio formato que eu fiz o review com 50 megapixels, sensor maior são pixels maiores. Pixels maiores, menor incidência de problemas de afetar a nitidez no nível do pixel por conta da difração. Assim, tua liberdade de uso de diafragma na médio formato é maior do que na full frame de alta contagem de pixels. Consequentemente, você tem mais nitidez na médio formato. Eu falei isso no review da Fuji de médio formato. Falei, ah, ela tem 50 megapixels e tem câmera full frame de 50, 60. Tem. Quando as full frames estiverem no ápice da sua qualidade a 60, 70, 80 megapixels, as médio formato estarão a 100, 120 megapixels. Então nunca vai acontecer do full frame 35 milímetros atingir a possível qualidade do médio formato. Porque o tamanho maior possibilita coisas que o tamanho menor não possibilita. É que nem do full frame para o APS-C. Tem limites que o APS-C vai ter que obedecer, que ele não vai atingir a qualidade do full frame. Total, nunca. Porque há sempre uma diferença entre eles. E a diferença física de tamanho, de absorção de luz, de incidência das leis da física sobre aquela superfície. Não tem como escapar. Então, essa questão da nitidez no nível do pixel, da tua liberdade de uso de diafragma, são coisas para você avaliar na possível compra de uma câmera. Qualquer uma que seja. A Canon está para lançar uma mirrorless da série R com, acho que, 70 megapixels. Se a informação que eu recebi está certa, é algo entre 70 e 80 megapixels. Estas observações que eu estou fazendo para a 7R4 servem. E servem para a Nikon D850, Z7, servem para todas as câmeras full frames com mais do que uns 30 e poucos megapixels. Todas. Passou daqueles 36 megapixels da D810, você já pode entender que tudo isso que eu falei se aplica. Ok? Então, independe de marca, antes que alguém venha falar Ah, mano, você é puxar saco da Canon. Está falando mal da Sony. Não estou. Eu falei que a câmera vai ser brilhante. Excelente. Compra aquilo que o teu dinheiro... Compra aquilo que você tem vontade e que o teu dinheiro aguenta. Eu não tenho nada a ver com as câmeras que vocês compram. Eu uso a Canon porque eu gosto mais. Ponto. Vamos ver se eu não esqueci nada aqui no meu roteiro? Então, atente para o teu workflow, teus investimentos de computador, de lente, de filtro, de tripé. Atente para se você tem necessidade dessa resolução toda. Atente para o fato de que há limitações físicas impostas à qualidade de imagem que se vai obter em certos diafragmas com estes sensores. Tendo dito isso tudo, tenho certeza que é uma tremenda de uma câmera. A A7R4, como é monstruosamente boa, a D850 da Nikon, a Z7, que também é excelente. E também gostei quando eu usei a 5DSR, vira e mexe, ainda uso ela para propaganda. E fiquei maravilhado com a qualidade de imagem da Fuji de médio formato. Ok? Essas observações valem para absolutamente todas. E de nada adianta, gente, vocês terem a câmera que for, com a qualidade de imagem que for. Aí você compra a melhor da Canon, com a melhor lente da série L. Você pega a melhor da Sony, põe lá a série GM da Sony, que são lentes excelentes, brilhantes também. A série GM da Sony é muito boa. Você compra a melhor Fuji, com a ótica da Fuji, que é outra coisa brilhante, as melhores Nikon. Faz isso tudo e compõe sua foto mais ou menos. Você tem o que no final? Um arquivo sensacional de uma foto mais ou menos. Então, aprenda a compor bem as suas fotografias. Entenda a composição. Proporção, áurea, regra de terço, simetria, espelhamento, caminho do olhar, perspectiva, luz e sombra, foco e desfoque. Tudo isso no nível da composição, harmonia de cores. Sabe onde está tudo isso? No meu curso de composição online. Curso de composição em fotografia online. Dá uma olhada nesse vídeo. Olá, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo profissional com mais de 20 anos de experiência. E gostaria de convidar você a participar do meu curso online sobre composição em fotografia. Ah, e falaremos também da história da arte. Vamos trazer muitos exemplos dos clássicos da pintura e de como cortar estes exemplos para dentro da nossa fotografia, em termos de composição, uso de luz e sombra, harmonia de cores e muito mais. Os conceitos que nós vamos conversar neste curso são independentes se você usa a fotografia como sua profissão ou se é um hobby para você. Inclusive, se você fotografa com seu smartphone, com uma câmera compacta ou com uma câmera profissional DSLR ou mirrorless, porque os conceitos de composição podem ser aproveitados por todo mundo. As informações sobre como adquirir este curso estão na descrição deste vídeo. A gente se vê nas aulas. Até mais! Tá bacana, né? Tá bacana, né? Deu seis meses de trabalho para fazer este curso, gente. Eu coloquei tudo o que eu sabia, tudo o que eu sei sobre composição está neste curso. Meu amigo Washington Fonseca foi responsável pela parte de captação de imagens, captação de som, edição e dividiu comigo o trabalho de direção deste projeto. O conteúdo é todo da minha autoria, a apresentação toda a minha, todas as fotos que são usadas de exemplo são criações minhas e a gente dividiu a direção do projeto. Na descrição deste vídeo aqui tem link e tem link para as empresas parceiras deste canal, para as minhas redes sociais e isso aí tudo. É só. Tchau.